Esse aí rodou, hein? Sim, não teve sorte. Como é que funcionou aí, pra gente saber, como é que foi essa apreensão que vocês chegaram? Bem, na data de ontem, através de compartilhamento de informações com o 19º Comando Regional, sediado em Caldas Novas, respeito de tráfego ali nas redondezas do Jardim Petrópolis, nossas equipes, diante das informações, desempenhou um patrulhamento ali na região, conseguindo abordar esse indivíduo. Esse indivíduo já possuía passagens por roubo e por tráfico de drogas. Durante a entrevista, nos relatou que dentro da sua residência teria ali essa quantia de drogas. Meu anjo, deixa eu te fazer uma pergunta. Está sendo essa frequência diária da atuação de vocês no que diz respeito ao tráfico de drogas. Sim, o Graer vem atuando veemente no combate ao tráfico de drogas no estado de Goiás, até mesmo em operações em outros estados em conjunto. Eu sempre falo sobre isso, o tenente, que eu acho que é bom a gente deixar claro para a população, não é questão da quantidade apreendida, é o ato em si do tráfico de drogas. Porque esse cara foi pego com essa quantidade, mas ninguém garante, né, o tenente, se em outra hora ele usava o tráfico de drogas para uma grande quantidade de entorpecente. Então você tem que prender todo e qualquer tipo de traficante. E eu não estou errada nisso. Não, não está. O crime de tráfico, ele vincula aos demais crimes, né, e apesar da pouca quantia da droga que foi apreendida, o valor é estimado em mais de 40 mil reais. Então, com certeza foi aí uma quebra nessa facção. Inclusive essa droga já estava embalada, já com simbologia de facções criminosas, né, então fazia parte de uma facção. Obrigado.